Cara, esse ano voou, né? Eu não sei vocês, mas de vez em quando eu fico criando umas fanfic maluca aqui na minha cabeça e uma delas eu fico imaginando que tem alguém controlando o tempo só pra ver se a gente percebe, saca? Tipo como se a gente estivesse numa simulação ou num experimento ou sei lá o quê. E aí do outro lado tem alguém ali cutucando um relógio, fazendo o tempo passar mais rápido ou mais devagar só pra trollar a gente. Porque assim, a gente tava no carnaval e aí agora a gente tá no natal? Que loucura é essa, gente? Vocês também ficam viajando com essas coisas? Não. Então assim, pra mim o tempo tá passando rápido demais da conta, mas a parte boa é que nesse meio tempo até que deu pra maratonar umas séries legais de ficção científica. E por isso, nesse vídeo eu separei aqui pra vocês as minhas preferidas desse ano fulgaz de 2022. Você quer saber quais que são? Não. Fica aí que eu te conto. Fala futurista! Tudo bem com vocês, gente? Chegamos ao fim do ano, não é mesmo? E são dois anos de futurices por aqui. E também um ano de muitas descobertas de séries incríveis da sci-fi. E pra gente seguir juntos por não só mais um ano, mas vários que vêm por aí, se inscreve aqui se você não for inscrito e também deixa o seu like que ajuda demais o canal. E bora pra nossa lista, mas é bom lembrar que eu não vou comentar aqui sobre novas temporadas que lançaram esse ano, que nem por exemplo a quarta temporada de Stranger Things ou de Westworld, por exemplo. Mas sim de séries que estrearam esse ano, né? Séries inéditas e novinhas em folha. E uma delas é Periféricos, que fica em quinto lugar. A trama acontece em um futuro próximo e acompanha a vida da Flynn, que é uma mina que vive numa cidadezinha pacata e decadente no sul dos Estados Unidos. Além de ganhar uma grana trampando como gamer nas horas vagas, ela também trabalha fazendo impressões ilegais em 3D em uma lojinha pra ajudar tanto a sua mãe, que tá doente, quanto o irmão dela, o Burton, que é um veterano de guerra e sofre de estresse pós-traumático. O Burton, inclusive, também é um gamer profissional e por isso um dia ele é contratado por uma empresa grande de tecnologia pra testar um jogo novo virtual super avançado. Mas a Flynn é ainda mais cabulosa que ele nos games, então ele acaba passando o job pra ela. O problema é que durante o teste do console, a Flynn sem querer acaba testemunhando um homicídio que parece estranhamente real, fazendo ela desconfiar que o tal do jogo na real é uma janela pro futuro. Periféricos foi produzida pelos criadores de Westworld, Jonathan Nolan e Alisa Joy, e é uma adaptação do livro de mesmo nome do William Gibson, que é considerado um dos papais do subgênero cyberpunk depois de ter escrito Neuromancer. Inclusive, Periféricos é o trabalho mais recente do autor e retoma o ambiente futurista e tecnológico de Neuromancer num thriller policial surpreendente que traz conceitos de viagem no tempo, inteligência artificial e metaverso de um jeito bem diferente do que a gente tá acostumado a ver por aí. E eu confesso que achei a série meio arrastada em alguns momentos e os personagens um pouco apáticos, mas eu acredito que Periféricos vale principalmente por dizer muito sobre a sociedade que a gente vive hoje em dia, criando uma versão do futuro que assusta por ser extremamente plausível. A própria ideia de aparatos que permitem explorar mundos simulados ou uma espécie de metaverso é um exemplo concreto do quão refém a gente pode ficar de tecnologias criadas por corporações gigantes, e já não é tão difícil de imaginar que no futuro a fuga da realidade para o mundo virtual pode ser super atraente, gerando ainda mais segregação social e efeitos colaterais para o nosso corpo e mente. Periféricos tem até agora oito episódios lá no Prime Video, e parece que uma segunda temporada tá prevista pra sair agora em 2023. Já o quarto lugar vai pra outra série que foi uma baita de uma surpresa pra mim, que é Star Trek Strange New Worlds. Na série, os tripulantes da Enterprise vão se aventurar por lugares onde muita gente não foi ainda, e também viver uma jornada intensa pela galáxia, encontrando aliados fiéis, mas também fazendo vários inimigos perigosos pelo caminho. Escrita pelo Akiva Goldsman, que também tá nessa como co-showrunner junto com Harry Alonso, Star Trek Strange New Worlds mostra as aventuras do Capitão Pike, que junto com Spock e a Number One, anos antes do Capitão Kirk, dá as caras na Enterprise. E essa é a quinta série da nova fase do chamado Star Trek Universe, que foi iniciado lá com Star Trek Discovery, mas ao mesmo tempo é uma produção de cara nova que resgata o otimismo, humanidade, humor e entusiasmo da série original criada pelo Jane Holdenberry. Além de uma história bem contada, com personagens cativantes e meia visuais incríveis, rola aqui também um bom sentimento no geral, onde a amizade, o apoio mútuo, o amor e o respeito são explorados como solução para muitos conflitos. Pra galera raiz, essa vai ser uma volta nostálgica ao lar, e pros fãs novos uma chance de descobrir por que a franquia conquistou o coração de tanta gente, bem como por que até hoje ela ainda consegue ter um lugar de relevância nas telas. Essa primeira temporada de Strange New Worlds tem um total de 10 episódios lá na Paramount+. E a segunda temporada já foi confirmada pela produtora e também vai trazer mais 10 episódios em breve. Em terceiro lugar fica Andor, que chegou para dar um respiro muito do bem-vindo para a franquia de Star Wars. A trama acontece cinco anos antes daquele rolê todo que a gente viu lá em Rogue One, em que a aliança rebelde surrupia os planos de construção da Estrela da Morte. Daí nesse período a gente conhece as origens do Cassian Andor, um ladrão do planeta Kenari, que aos poucos deixa de lado a sua posição cínica em relação à política da galáxia, e se torna um agente rebelde. E sim, gente, a franquia de Star Wars andou meio mal das pernas, principalmente depois do livro de Boba Fett e Obi-Wan, mas mesmo assim rolaram spin-offs legais, que nem Mandaloriano, que é uma das minhas séries favoritas da saga, então eu resolvi dar uma chance para Andor e ainda bem que eu fiz isso, viu? A série foi criada pelo Tony G. Roy e finalmente trouxe para as telas o que os fãs de Star Wars estavam precisando, que era um tom mais maduro, uma narrativa mais paciente, e a troca da porradaria de sabre de luz por interações mais aprofundadas entre o bem e o mal. Então dessa vez o fanservice fica um pouco de lado para dar lugar a uma discussão política, né, dando foco a temas como conspiração, sabotagem, espionagem e traição, e gerando contexto para a construção de todo um cenário complexo intergaláctico. Ainda assim a série também faz questão de não descuidar do universo, né, planetas, droids, veículos, e aquela boa e velha arrogância imperial que torna a saga tão especial. Além disso tudo, rola aqui também uma qualidade absurda em fotografia, desenvolvimento dos personagens, diálogos, efeitos especiais e uma trilha sonora diferente de tudo que a gente já escutou em Star Wars. A temporada de Andor tem 12 episódios no total, está disponível lá na Disney+, e eu acredito que é um prato cheio para os fãs que estavam afim de ver algo totalmente voltado para o público, e não só para vender bonequinhos. E o segundo lugar de hoje vai para uma série estrangeira que ressuscitou a reputação do jogo Cyberpunk 2077, que é Cyberpunk Mercenários. Inspirada no universo do game, a animação conta a história do David Martínez, que vive no caos urbano cheio de guerra tecnológica e modificação corporal de Night City. Ele é um aluno da Academia Arasaka, que é uma escola de elite super prestigiada, mas depois de um evento traumático acontecer na vida desse guri, ele acaba se juntando a uma equipe de mercenários, os Edrunners, que também são conhecidos como Cyberpunks. Dirigida pelo Hiroyuki Yamaishi, Cyberpunk é uma colaboração entre a Netflix, a CD Projekt Red, que é a desenvolvedora do jogo, e também o estúdio Trigger, que é popular pelo estilo artístico diferentão e por entregar animações com visuais bem detalhados e batalhas cabulosos. E apesar de rolar aqui uma narrativa meio frenética, para mim essa é uma das melhores séries do ano, porque traz um dos meus subgêneros favoritos, que é o Cyberpunk, com toda a crítica à violência física e mental desse tipo de realidade, gerando uma espécie de espelho fraturado da nossa sociedade, e também fazendo a gente refletir sobre o que o futuro pode reservar muito em breve para a gente. Assim como o jogo, Night City acumula muitos avanços tecnológicos, mas também a marginalização de pessoas, que além de sofrerem por causa de um sistema injusto, também já são totalmente dependentes de máquinas, que fazem parte não só do seu dia a dia, como também dos seus corpos. Além disso tudo, Cyberpunk tem uma ambientação cuidadosa, personagens super interessantes e memoráveis, e um roteiro sagaz, que não perde tempo com nada, além de contar uma história com muitas críticas sociais, acontecimentos chocantes e uma pancadaria generalizada. A série está lá na Dona Netflix, tem 10 episódios no total, e apesar do final deixar no ar a possibilidade de uma continuação, parece que Cyberpunk Mercenários não vai ganhar uma segunda temporada, o que é meio tiste, né? Mas vamos deixar assim mesmo, porque vai que continua estraga, né? Dona Netflix. E por fim, fica uma produção de 2022, que eu amo de paixão, e vocês vão perceber isso, porque já é a terceira vez que essa série está aparecendo aqui, que é Ruptura. A série conta a história de cinco funcionários de uma empresa esquisita chamada Luhmann, que aceitam participar de um procedimento cirúrgico chamado Ruptura, em que as suas memórias pessoais e de trabalho são permanentemente separadas. Ou seja, quando essa galera está no escritório, eles não lembram de nada da sua vida pessoal, e quando eles estão em casa, eles também não lembram de absolutamente nada do que rola nesse trampo diário, como se fossem duas versões diferentes de uma mesma pessoa. Apesar disso, esse experimento de equilíbrio entre vida comum e o trabalho é colocado à prova quando o Mark se vê no meio de um mistério desafiador, fazendo ele confrontar a verdadeira natureza do seu emprego e também de si mesmo. Criada pelo Dan Erickson e com direção do Super Ben Steeler em boa parte dos episódios, talvez a grande graça de Ruptura é que, além de personagens carismáticos e um universo muito bem construído, rola aqui um tom de mistério intenso que se sustenta basicamente durante a série inteira. Isso porque a gente praticamente descobre quem são os personagens junto com eles, e também aos poucos quais são os segredos obscuros dessa espécie de prisão alegórica chamada Luhmann. Além disso tudo, a produção vale por ser, acima de tudo, uma sátira sagaz ao sistema corporativista, como a gente conhece, que além de burocrático, pode ser psicologicamente hostil, autoritário e também nada transparente. Ruptura gera muitas inquietações filosóficas, mesmo dentro de uma premissa relativamente simples e de ambientes limitados, e se você quiser saber mais sobre essa produção e também sobre vários outros simbolismos que rolam ali, eu fiz uma análise bem mais detalhada aqui no canal, tá? Vou deixar o link pra vocês aí na descrição. Ruptura tem uma temporada até agora com nove episódios lá na Apple TV, e a temporada 2 da série já foi confirmada, mas ainda não tem data de estreia. Eu amei essa série, eu acho que ela vai continuar sendo a minha preferida por um bom tempo, mas eu quero saber de você quais que são as suas séries de ficção científica favoritas desse ano, me conta aí embaixo, tá bom? E se esse conteúdo foi útil pra você, não esquece de deixar aqui o seu like e a sua inscrição, que ajuda um montão, tá bom? Um beijo e a gente se vê no futuro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho